Caríssimos irmãos e irmãs, vamos continuar aqui nessas leituras quaresmais que nos ajudam muito a caminhar na vida espiritual mostrando bem quais são os pontos fracos nossos, porque não pensem em vocês que nós estamos lendo uma historinha em quadrinhos que não existe na nossa realidade, isso não é verdade. Temos aqui essa parte de Jeremias, vocês lembram que Jeremias era um dos que sofreu muito, muito por falar a verdade. No início ele relutava para não falar pelas consequências que tinha, mas depois sempre cumpria o que Deus mandava. E aqui na leitura, uma coisa muito atual, o ser humano é o seguinte, aquela tensão que eu falei das paixões e da vida espiritual, as pessoas que não querem, em hipótese alguma, tornar-se virtuosos, lutar contra suas paixões, seus apegos, seus apegos vícios. Quando alguém fala a verdade, a grande maioria, ao invés de querer mudar a si mesmo, o que que fazem? caluniam, quem está falando a verdade? Atual, hein? Tem cada Zemané nesse porá, que eu nunca nem vi na vida, que fala do padre Pablo, cada Maria Fofoqueira, que eu nunca nem vi, que bote a língua no teto da boca para falar besteira de quem nem conhece, ou estou errado? Cada um que eu falo, meu Deus do céu, quem que é? Porque é muito mais fácil, né? E olha que interessante aqui, os detalhes são tão semelhantes, vinde, para conspirarmos juntos contra Jeremias, um sacerdote não deixará morrer a lei. Vinde, para o atacarmos com a língua, a coisa bem atual, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Olha, vamos atacar com a língua, e não vamos prestar atenção no que ele está falando, porque se prestar atenção, você tem que mudar. Porque aquilo é para a sua alma, não é uma coisa inventada. Primeiro, o que eu não falo, e outra coisa, o que eu falo também é para mim, ou não? Hum? Vocês acham que estou prontinho para seguir tudo que eu falo? O problema é que Deus não quer que eu recue, mesmo que para mim seja forte. O que vocês têm, eu já falei isso duzentas mil vezes, o que vocês têm que ter na mente é, padre, qual é a referência que o senhor tem para falar isso? Qual é a fonte? Magisterial. Qual o documento? O catecismo. Isso sim. Porque tem padre que fala coisa que não tem no catecismo, e fala coisa que é contrária ao catecismo. Magisterial. Tem vários. Aí vocês têm que ser firme. Onde? De onde o senhor tirou? Agora, inventar ou interpretação errada, uma mentira, simplesmente, não vai mudar nada. Porque você pode até, entre aspas, denegrir o Pablo. Mas a verdade em si, ela é forte, ela é Cristo. Quem suja é Cristo. E é ela mesmo que te condenará. É a verdade em si. Não sou eu. Então, é muito, parece algo dos séculos passados, mas isso é muito atual. Isso acontece em tudo, na verdade. Se você for ver no dia a dia, acontece. Na igreja, quando chega alguém que destaca, quando alguém é querido, quando alguém fala bem, as que estão amassando barra a igreja, que não quer converter 200 anos, começam a sentir, a falar mal daquela pessoa. Você não está vendo aquele defeito que ela tem? E isso aí eu conheço desde sempre. Não é essa santa que estão pensando, não. Tudo porque faz algo bem feito. No trabalho, quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes eu ouço aqui nos atendimentos, uma pessoa que está destacando o trabalho, chega aqueles que estão amassando barra também há 200 anos lá, que nunca quis melhorar o seu trabalho, começa a caluniar para o patrão. Mentiras. E infelizmente, está cheio de patrão tapado, que não reza, que não consegue discernir as línguas de veneno, e acabam fazendo o quê? Demitindo a pessoa injustamente. Pela calúnia. Infelizmente. E vocês sabem o quanto a calúnia é pesado na vida espiritual. É tão pesado que o juízo final, nós vamos ter dois juízos, o particular e o juízo final. Um dos motivos do juízo final é restabelecer a justiça aos caluniados. E também aqueles que morrem em boa fama e fizeram muita besteira. Olha o tanto que é grave. Nós vamos ter um outro juízo social para botar às claras aquilo que a sua linguinha mentiu. A sua não, né? A nossa. Porque a língua venenosa, nós todos temos. Só cabe ao Espírito Santo botar freio. Porque nós mesmos, né? Então, atende-me, Senhor. Ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram a cova para mim. É muito mais fácil enterrar um profeta do que seguir o que ele diz. Hoje, né? Mas depois. As consequências serão eternas. Depois a gente vê no Evangelho também um momento interessante. Jesus acaba de falar que vai morrer. Ele acabou de falar. O homem tem que morrer e tal. Flagelá-lo. E as mães, os filhos de Zebedeus, Tiago e João, aproximam-se e pedem para os filhos ficarem nos melhores lugares. A direita e a esquerda de Jesus. Aqui entra um pouco. Que ela nem ouviu direito o que Jesus falou, né? Ela estava tão pensando para os filhos ficarem. Nos primeiros lugares. Ele acabou de falar que vai morrer. Ao invés de, pelo menos, da hipocrisia, falar. Não, Senhor. O Senhor não vai morrer. Não. Já chega e pede os melhores lugares. Aí, para a hipocrisia se completar, os outros dez ficam nervosinhos. Porque, no fundo, queria também, né? Claro que queria. A gente quer sempre os primeiros lugares. Isso nasce. Não adianta a gente vir com a nossa falsa santidade. Isso é do ser humano passional. Querer ser bem reconhecido. Estar nos bons lugares. Ninguém é diferente de ninguém. O que nós temos que ter é a consciência que precisamos da graça para isso se mudar. Que nós somos dependentes da graça. Senhor, se o Senhor não me der a graça, eu vou sempre ficar com invejinha, com fofoquinha da fulano de tal. Eu vou sempre achar ruim. Eu, padre, né? Por que o bispo escolheu o padre e tal, e não eu? Ai, meu Deus, né? Ai, por que aquele fiel vai ser sempre assim? Isso se chama concupiscência. Pecado original. Então, o que nós temos que fazer? Nesses casos, nesses casos de invejinha, que acaba gerando a calúnia, São José Maria Escrivá dizia Ria de você. Ria de você. Quando você tivesse sentimentos mesquinhos, ri e fala, Senhor, olha que ridículo. Olha que coisa. Olha esse sentimento que eu estou tendo. É tudo que eu tenho para te oferecer. Mas com a tua graça, eu posso mudar. Sem ti, nada posso fazer. Me ajuda. Senão, eu vou viver com esses sentimentos mesquinhos sempre. Me ajuda, Senhor. Olha que ridículo. Me ajuda. Pronto. Você anula o demônio que te acusa, você despreza esses sentimentos mesquinhos, e pede ajuda a Deus para mudar com a graça. Pronto. Fechou. É algo que, na vida espiritual, se vocês conduzirem assim, vocês podem ficar tranquilos. Quando vier o juízo final, que vai estar todo mundo vendo todo mundo, vocês vão falar assim, agora sim, será restabelecida a justiça que fizeram contra mim. Porque eu tenho certeza que calúnia nos últimos tempos não saíram da minha boca. Assim seja. O que é 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 Obrigado.